Filipe, ai Filipe, Filipe, que saudade, Filipe, Filipe, que saudade, Filipe, quando eu descia nessa sua rola grossa, Filipe, ai Filipe, 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 volta pra mim, Filipe, 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 estou com toda saudade, Filipe, meu amor, volta pra mim, lá, 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 lá de arranha, ai gata, sabe o que é, querida, essa rapariga, meu amor, que estou estressada, mulher, é falta de rola, mulher, muita rola com o prequito de vocês, e hoje eu acordei, gata, com o prequito, gata, com o prequito, gata, pegando fogo, vamos lacrar, gata, vamos lacrar, e ai, uaf, oh, não. Eu tô na pimentinha calça, querida, é muito salto, é muita coisa, mulher, marca aqui, Mulher de línguas que adoram, lá gravam Tiago, ai Tiago, Tiago Hoje eu decidi malhar, Tiago Pra ficar gostosa pra ti, Tiago Gostoso, roludo Olha aqui, Tiago, fazendo o agachamento Tiago, eu te dava tudo, amor Carinho, dinheiro, Tiago De tarde, de noite Oh Tiago, Tiago, oh Tiago Oh Tiago